Eu vejo várias pessoas que acham que, ah, poxa, higiene ocupacional e tal, é só fazer medição, blá, blá, blá. Cara, se você não sabe nem o que você vai medir, o que você vai fazer? Higiene ocupacional acontece antes. O exemplo aqui que o Ricardo trouxe é muito interessante. O Ricardo é nosso aluno do método. Ele trabalhou em três mineradoras de ouro e cada uma delas tinha um processo diferente. Produtos químicos diferentes. Muda, gente. Se não, você fazia um PGR só pra todo mundo. Ó, PGR, mineração de ouro. Já tinha inventado de risco, pronto. Bastava uma pessoa fazer. Mas não é isso que acontece. Concordam comigo? Eu quero interação. Vamos viver aí. Leandro, você tá me dando essas dicas? Você tá falando pra eu correr atrás? É, gente. Eu sou um tipo de profissional que eu sou sincero. Eu abro a verdade pra todos vocês. Enquanto eu tinha um laboratório, enquanto a analítica existia, eu sempre fui dos profissionais que sempre dei dicas pra diminuir a quantidade de amostras a serem analisadas. Hoje, eu tô mais atuante na consultoria de reconhecimento de riscos químicos, padronizações de processos de higiene ocupacional, elaboração de escopos de higiene ocupacional pra outras empresas. E eu disse assim, eu tô dando a dica pra vocês. Muitas vezes eu jogo contra eu mesmo. Porque eu tô falando pra vocês correrem atrás. Em vez, vocês poderiam me contratar e eu vou cobrar uma grana alta desse processo. Porque eu vou gastar muito tempo desvendando o processo de vocês. Eu e minha equipe. Mas, tudo bem. Se você quiser me contratar, tá tudo certo. Eu faço esse trabalho pra você também. E tá tudo bacana, entendeu? Vocês têm que pensar e vocês têm que estruturar a empresa de vocês. Principalmente você atuando numa gestão. Você é seletista dentro dessa empresa, de uma grande empresa. E você é consultor, você vai ter que estudar vários processos. Você é um consultor. Ou você se especializa numa área afim, o que eu não recomendo você fazer isso. Ou cada caso é um caso e você vai ter que correr atrás pra estudar as informações e buscar isso. Os dados que você precisa pra executar seu serviço. Vou ser bem sincero com vocês. Vocês acham que antes de eu fazer qualquer trabalho, produzir conteúdo pra vocês, eu sabia do topo da minha cabeça quais eram os riscos presentes em uma carvoaria? Quais eram os riscos mais significativos? O que a gente deveria levantar de informações? Claro que não. Eu não sabia isso. Ah, Leandro, mas você é químico. E o que que importa? A queima da madeira, a pirólise da madeira pra produção de carvão é um processo extremamente complexo. que pode envolver a liberação de milhares de substâncias químicas. Você acha realmente que eu sei isso tudo de cabeça? Não seja inocente. Não seja inocente. Então, como que você faz, Leandro? O que que você faz que mostra esse caminho, que te dá a ideia do que que você tem que fazer? Uma das coisas que eu falo e mostro dentro do método H.O. Fácil, né? O meu treinamento é o caminho pra você buscar informações para que você consiga estudar esses processos. Então, você vai ter que estudar esses processos. Tá? Uma das fontes é igual eu te falei. É você buscar com as pessoas responsáveis dentro daquela empresa. Quem que tá ali que entende desse processo? Quem que é o setor de qualidade? Quais são os os parâmetros que eles testam nesses materiais de composição desse material pra saber se ele tá adequado ou não? O setor de matéria-prima, o que que eles levam em consideração? Será que ali você já não tem algumas dicas importantes pra você fazer o seu trabalho? Então, já começa aí. Quem é o dono do processo? Quem são as pessoas envolvidas no processo? É o primeiro caminho que você tem que buscar. Ah, numa carvoaria, Leandro. Você fez isso pra uma carvoaria? Claro que não. As pessoas, geralmente, é o tipo de processo. Na indústria da carvoaria extrativista no Brasil, você acha que tem alguém que entende, domina aquele assunto completamente? Não. Então, como que você faz, Leandro? E aqui vai a dica ouro. O que eu tô passando pra vocês é, inclusive, o que eu falo dentro do método agrofláceo para os meus alunos. O pessoal não me deixa mentir. Você tem que buscar fonte de informações, de estudos, de processo. Será que alguém não já estudou esse processo? Será que não teve um pesquisador que foi lá e fez um trabalho de reconhecimento de riscos financiado por uma grande agência? Será que o Naiosh já não estudou esse processo, já montou um relatório? Será que a Fundacentro já não fez um trabalho disso? Será que a Ousher já não fez esse negócio? Será que o HSE, será que a agência da Espanha, será que a agência da, como é que chama? da Alemanha? Gente, busque informação. Será que não tem um relatório de alguém que já estudou isso? Poxa vida, quantos livros de processos, de segurança de processos não existem que falam de prováveis compostos tóxicos que são gerados em determinados processos? Tem essas questões lá. Várias coisas, você vai buscar essas informações, você vai correr atrás de dados para embasar a sua conclusão. É buscar essas informações que avaria a mesma coisa. Eu costumo fazer uma uma analogia, uma comparação que o higienista ocupacional é um médico. Então, quando você vai num médico, vamos supor, o médico vai te dar o diagnóstico da sua doença. Então, você vai lá, o cara vai fazer um exame para você ou ele vai fazer uma cirurgia em você, etc. Esse médico, ele precisa ser o inventor daquele método cirúrgico, inventor do diagnóstico, inventor daquela máquina, ou ele tem que saber operar aquela máquina, ou ele tem que saber fazer uma cirurgia, ou ele tem que saber fazer um diagnóstico. Ele não precisa ser o cientista por trás, não. Ele pode buscar conhecimentos anteriores, usar informações anteriores de pessoas que desenvolvem essas metodologias e ele aplica no seu dia a dia. Nós somos a mesma coisa. Existem os higienistas ocupacionais que são pesquisadores, são pessoas com um conhecimento muito aprofundado e vão atrás de informações que vão buscar esses dados. Esse é o higienista ocupacional com perfil de pesquisador. Esse é o Leandro? Claro que não, o Leandro não é um pesquisador, o Leandro é um aplicador prático da ciência. Eu uso a ciência ao meu favor, as pessoas fazem as pesquisas, eu sou um cara estudioso e eu uso o que essas pessoas fizeram para fazer os meus reconhecimentos de riscos. Onde mais você busca revistas científicas da área de higiene ocupacional dentro da CGH, dentro da AIA, por exemplo, The Sinergist, dentro da AIA. São todas fontes de informações. Será que não tem um artigo, gente? Não tem um pesquisador que já fez esse negócio? O que você vai pesquisar, galera? higiene ocupacional é ciência e arte. Se é ciência, você tem que estudar.